Olá, florzinhas! Tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês dica de finalizador para deixar o seu cabelo super definido e com aspecto super saudável. Se você ficou interessada, veja esse vídeo até o final. Então, vocês sempre perguntam quais finalizadores que eu uso e eu já compartilhei alguns porque eu não uso só um finalizador, eu tenho vários e depende também da forma do resultado que eu quero o cabelo naquele dia, se é mais definido, se é mais solto, se é mais volumoso. Mas hoje eu vou compartilhar os três queridinhos do momento que deixam meu cabelo super definido e com aspecto super saudável, brilhando também. Se você tiver com cabelo seco, eu indico esses finalizadores sim pra você porque ele dá uma nutrida no cabelo e o aspecto do cabelo fica muito melhor porque fica com aspecto muito saudável. E o nosso primeiro finalizador é o Novex da linha de coco que se você me segue no Instagram, você já viu lá com certeza mostrando porque eu uso muito, já usei vários desses que é da linha de coco, Coconute Novex da Embeleze e esse finalizador você encontra aqui em Portugal e você encontra no Brasil também eu vou deixar aqui a média de preço pra vocês. Ele é um finalizador mais leve, ele não é tão consistente assim, tá? Mas ele é mais leve, mas ele define e ele combate bastante o frizz do cabelo deixa o cabelo com aspecto saudável, bem macio e bem cheiroso. Eu acho que ele poderia ser maior, um vidro bem grandão porque eu uso imenso, então acaba que ele vai rápido mas eu gosto muito dele. Se você tiver o cabelo com a textura mais aberta do que o meu você pode estar utilizando ele, que ele não vai pesar porque ele já não é tão pesado quanto os outros que eu vou mostrar pra vocês. Então fica a dica aí, o Novex da linha Coconute. O segundo finalizador também, a base dele contém óleo que é da Salon Line, da linha SOS ele é de coco, tá? Então ele contém bastante, bastante óleo por ele ter essa textura de manteiga ele deixa o cabelo muito, muito maleável e super definido inclusive ó, eu estou com ele hoje no meu cabelo, tá? Eu finalizei o meu cabelo com ele e o resultado foi esse é um creme que deixa, é uma redução bem grande no frizz então se você precisa de um produto que combate bem o frizz do cabelo eu indico esse, que ele combate bastante mas se você tiver o cabelo com a textura mais aberta que o meu, esse já vai pesar um pouco, tá? no caso ele já pesa porque ele deixa, ele contém bastante óleo então eu acho que ele pode dar uma encebada aí no seu cabelo se você tiver o cabelo oleoso, então mas se você tiver o cabelo crespo, a textura do cacho mais fechado eu acho que ele é indicado porque deixa super definido mas ele não deixa pesado como vocês podem ver, tá super levinho o meu cabelo e eu amei esse finalizador e estou amando e indico pra vocês e o último e não menos mais importante eu amo e uso há muito tempo meus cachos de cinema da Novex também que é maravilhoso porque ele tem um potão de 1kg e é um creme super grosso super grosso e que deixa muito definido dá bons day afters no cabelo, tá? eu indico ele de olhos fechados ele tem um cheiro maravilhoso deixa definido, macio também combate o frizz, tá gente? é um finalizador que eu indico de olhos fechados pra vocês também e que eu uso há muito tempo e vou continuar usando quando eu quero o cabelo bem definido e com volume eu uso ele porque ele define, mas ao mesmo tempo ele deixa o meu cabelo com volume então eu gosto bastante do resultado que ele dá no meu cabelo se você tiver o cabelo da mesma textura que o meu ele vai dar um resultado maravilhoso eu te garanto, porque muitas meninas usam tanto que o cabelo crespo também dá super certo, tá? eu tenho amigas que tem o cabelo crespo e usa ele também se você tiver o cabelo com pouco cacho você pode estar utilizando ele também porém com menos quantidade porque ele já é um creme pesado um creme super então os 3 finalizadores queridinho do momento que eu estou usando imenso são esses 3 que é pra deixar o cabelo com aspecto que deixam o cabelo com aspecto saudável e traz meio que um tratamento ali pro seu cabelo são esses 3 anota a dica e se você gostou me deixa aqui nos comentários avalia esse vídeo com gostei e me fala também qual finalizador que você está usando no momento se você já usou algum deles que eu vou adorar saber inclusive, gente temos cupom de desconto pra quem é aqui de Portugal eu vou deixar aqui o cupom de desconto que vocês podem estar utilizando comprando lá no site da Embeleze aproveitando aí um descontinho maravilhoso tá bom? então o vídeo de hoje foi esse e até o próximo vídeo e tchau 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 tchau